Obrigadão aí por tudo Não tem nada pra chegar na próxima vez, fazer melhor Agora eu acho que é verdade Foi na última manobra, né Manoel? Foi na última manobra A segunda, o tempo todo Na última manobra, eu queria que passei o dele Foi bem por tudo Foi bem, foi bem Foi ótimo Foi bem a única coisa Estava a segunda, só passavam dois E aí agora na Augusta Na última manobra Na última manobra Vai ficar até a próxima Vai ficar na nossa Foi ótimo, foi a companhia Foi bom essa bateria Vai ser a próxima manobra Vai ser na Espanha 3 ao 7 Isso aí é o 4C também Valeu, é isso aí Tentou, foi muito bem O nível aqui é muito alto Entendeu? Então o pessoal da Da F1 De todas as marcas Estava tudo aí Então É quebradeira aqui a galera Com esses ventos Com esses ventos rajados Demais Não é fácil, hein? Mas ele foi ainda longe Foi bem Não é o que a gente Estava esperando Mas Deu tudo certo É isso aí Mas o próximo ano Vai ser quebradeira novamente aí Valeu galera Valeu pessoal Agora vamos torcer aí Para os outros brasileiros Que estão aí quebrando Que é o Sete O Pebê, né? O Carlos Mário Aí O John Nea Tem a Mika Tem o Alexandre Neto Tem o Eudásio também Vamos ficar aí na torcida Valeu galera Grande abraço Tudo de bom Uhul A gente volta aí Com mais notícias depois